Oi gente, a gente tá aqui na casa da minha irmã, é um sítio que ela trabalha, é aniversário da minha sobrinha. Quero convidar vocês a participar. E nós também, assistam e curtam. Muito legal, viu? Vocês vão adorar. É um lugar muito lindo, cara. Muito lindo. Quem ama a natureza vai amar. Quem gosta é de mato. Justamente. Oi, eu tô aqui na casa dela, ó. A casa é dela, é minha irmã. É bom vir a mim, né? Ó, ó, ó. Ó como parece. Mas é irmã mesmo, hein, gente? É que ela foi feita de dia no sol como hoje. Eu fui feita à noite, né? Vocês sabem como é, né? Oi. Então tá descarregado, eu acho. Por isso que ele deixou eu pegar. Vamos dar mais uma voltinha aqui. Eita, vai andando e tremendo. Anderson, vai mostrando o caminho pra nós. Olha que bonitinho. Vai mostrando pra nós onde que é, Anderson. Cadê o lugar bonito? Cadê o lugar bonito? Carma. Oi, senhor, bom. Carma, que choque. É muito mato. É, as duas filmando, uma atrás da outra. Bem lindo isso. É lindo. As plantações. Que isso? Nossa. Se o maconheiro vier aqui, vai pensar que é maconha. Aí, ó. Aquela casa também faz parte do mesmo sítio. Acho que é uma chácara, né? Na verdade. Mas é muito grande. Tem um monte de plantinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês. Tomara que dê pra ver. Porque é muito bonito. Cercado, ó. Nossa, que caminhozinho bonitinho aí, né? Tem uma trilha. Ai, que lindo. Nossa, eu ia colocar uma rede aqui se fosse eu. Muito da hora. Vamos descendo. Vamos ver onde a gente vai parar. Parece que tem uma cerca ali de vidinho. É, aqui tem um limite aqui. Tem uma cerca lá no fundo. Olha pro chão, senão você cai. Olha uma árvore caída, que legal. Se eu fosse criança, nossa, eu ia brincar muito aqui. Olha que legal. Olha. Quando a gente é criança, a gente não pode ver uma árvore caída, né? A gente já quer subir em cima dela. Da hora. Eu vou ir naquele caminho ali. Vou ir lá ver até onde dá. Olha que legal. Olha. Aqui ficou estreito já, ó. Tá bem estreitinho. Tem um lugarzinho de ficar aqui, ó. Tem uns toco pra sentar, conversar, tomar uma breja, refrigerante, suco natural. Da hora. Olha, fizeram até um negócio aqui, pra que que serve isso, hein? Fizeram uma engenharia aqui, ó. Agora que é pra pôr os pés, sentar e colocar o pé. A gente tá dando a volta, hein? Você viu que tem um lugarzinho aí pra ficar? Um banquinho? Será que é pra isso que serve isso aqui? Não sei, né? Não tô vendo outra utilidade, a não ser colocar o pé aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, ative o sininho, se não é inscrito, se inscreve no canal. Tchau, tchau.